Chegou e colocas, vamos à partida. Tudo pronto? Tem paciência lá pra fora de querubis. Também nasce solo em movimento. Tudo pronto? Vamos à partida. A atenção foi dada. A partida para o oitavo páreo. Perigosa junta a Serquentena. Ligeira toma a ponta. Vai fugindo um, dois e três. Relobella em segundo. Fledeliz em terceiro. Em quarto lá por fora. Nasce solo em quinto. Em sexto aberto. Que lua final do prolongamento. Perigosa e tem Fledeliz ao seu lado. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Perigosa e Fledeliz. Hotseverin vai se aproximando em terceiro. Que lua em quarto. Relobella em quinto. Em frente às especiais. Perigosa é a ponteira. Meio corpo de vantagem. Por fora Fledeliz em segundo. Hotseverin aqui por fora em terceiro. Avançando a duzentos do disco. Perigosa e Hotseverin. Hotseverin vai dominando. Perigosa tenta voltar por dentro e vai voltando. Perigosa, Hotseverin. Hotseverin livrou cabeça de vantagem. Perigosa em segundo. Relobella em terceiro. Hotseverin um corpo inteiro. Perigosa na dupla. Hotseverin, perigosa. Hotseverin um corpo inteiro. Perigosa em segundo. Cruz, uma faixa final. Hotseverin, perigosa. Agostinho e xerri. Relobella, Fledeliz e as demais. Vamos aguardar o placar.